Senhor Dante, o que o senhor está fazendo de comida para nós hoje? Eu estou fazendo uma pastinha, amado, alô, feijão e carne. Não, eu preciso ver onde é que está a massa. A massa está aqui. Vamos ver a massa. A massa está aqui. A massa está bonita. E aqui é o arroz. O arroz, cadê o feijão? E aqui é o feijão. Não, deixa eu ver o feijão, deixa eu ver. Rapaz, uma carne. E aqui é a carne. Ah, está ali. Não, olha aí. Agora, conta para nós, Dante, esse fogão que o senhor comprou esses guias, não é? Não, esse fogão. Mais de 100 anos. É mesmo, acredito. É verdade mesmo? Esse fogão tem 100 anos. Olha a preciosidade disso aqui. Esse fogão tem 100 anos, mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Olha que incrível. E o que eu achei bonito aqui na família, é que enquanto o Ney fica dando duro aí na lida lá fora, com gado e plantação e tudo, o seu Dante pilota o fogão de 100 anos. Olha aí, que incrível. Né? E hoje de noite, eu vou com uma massa aí. Bacana mesmo. Olha, eu quero agradecer vocês de novo pela polícia aqui. Aqui eu me senti em casa. Eu me senti em casa mesmo. E realmente, eu tomei um banho aí e já fiquei rejuvenescido. Amanhã eu estou pronto para mais uma caminhada. Então hoje foi fantástico. Olha, muito obrigado, tá? Se você quiser visitar nós, as portas estão abertas. Com certeza. Voltarei uma outra hora para agradecer assim. Ficar um final de semana com o Ney. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, viu? Valeu. Maravilha. Vamos ver então agora a massa, como é que está a massa e vamos encerrar tudo aqui. Olha só. Muito bom.